Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Poder Executivo Federal. O presidente Michel Temer se reúne agora à tarde com ministros. O tema é a situação das cidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão em Minas Gerais. E o repórter Paulo La Sálvia traz para a gente ao vivo as informações. Olá, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. A reunião vai começar daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto e contará também com os governadores de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do Espírito Santo, Paulo Artung, representantes das empresas Samarco, Vale do Rio Doce e da anglo-australiana BHP Billington, responsáveis pela barragem de Fundão, além do presidente da Fundação Renova, criada a partir de acordo firmado em março deste ano pelo governo anterior e as três empresas. Este acordo prevê que as três empresas vão colocar em prática por meio dessa fundação ações sociais e ambientais na bacia do Vale do Rio Doce e financiar um fundo que vai contar com pelo menos 20 bilhões de reais para colocar em prática essas ações nos próximos 15 anos, justamente para tentar mitigar os efeitos deste desastre ambiental. O Ministério Público questiona o acordo na Justiça, já que, entre outros fatores, considera que as comunidades locais não foram ouvidas antes do fechamento do acordo. Fazendo um retrospecto em relação ao desastre, ele ocorreu em 5 de novembro do ano passado, ou seja, depois de amanhã no sábado completa um ano e despejou no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais, cerca de 34 milhões de metros cúbicos de lama com rejeito de minérios, o que levou à destruição do distrito, além de 19 mortes. Também contaminou as águas da bacia do Rio Doce, afetando 40 cidades do leste de Minas Gerais e o município de Linhares, no Espírito Santo. Por conta desses números terríveis, é considerado um dos piores desastres ambientais já ocorridos no mundo e, sem dúvidas, o pior no Brasil, justamente pelo impacto, a fauna, a flora, recursos hídricos e comunidades locais. A responsabilidade cível, penal e ambiental é das três empresas, Samarco, Vale do Rio Doce e BHP Billington. Isso porque elas recebem licenças ambientais para a construção e operação das barragens. A expectativa aqui no Palácio do Planalto é de um balanço das ações que já foram colocadas em prática no decorrer deste ano e as que estão sendo pensadas para o futuro. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Paulo La Sálvia. Bom trabalho para você. E o presidente Temer anunciou o lançamento de dois programas que trarão benefícios para muitos brasileiros. Um de regularização de propriedades e o outro para a reforma de imóveis. Nós estamos lançando um plano que vai regularizar toda e qualquer propriedade em todas as cidades brasileiras. Se Deus quiser, nós vamos conseguir isso, em primeiro lugar. E conseguindo isso, naturalmente, nós vamos imaginar o seguinte. Se você tem lá a sua propriedade, ele vai querer aumentar um quarto, ou vai querer cimentar a casa, ou vai querer ampliar o banheiro. E para isso nós estamos lançando o chamado cartão reforma. O que é o cartão reforma? Você terá direito a um crédito, mais ou menos, até R$ 5 mil, para poder reformar a sua casa. Isto, de um lado, ajuda você, mas ajuda também a ideia do emprego, porque isso significa construção civil. Quem sabe você, ao reformar a sua casa, vai chamar mais um para ajudá-lo, estará dando emprego a alguém. Portanto, tem duas faces, prestigiar você, que melhora a sua casa, mas prestigiar também o emprego pela possibilidade da contratação de pessoas. Nesta semana, nós estaremos lançando este plano. O assunto agora é telefonia. A partir de domingo, será acrescentado o número 9 nos celulares dos estados do Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Um dos objetivos da medida é aumentar a disponibilidade de números na telefonia móvel. Ligações para telefones fixos não serão alterados. O nono dígito já foi implementado nos outros estados do país. E a região sul será a última a receber o número, encerrando a implementação da regulamentada pela Agência Nacional de Telecomunicações, que começou em 2012. Mais de 10 estados superaram este ano a meta de contratação de empregados com idades entre 14 e 24 anos. Em todo o país, são mais de 80 mil trabalhadores inseridos no mercado de trabalho pelo programa Jovem Aprendiz. Os números são resultado de uma fiscalização do Ministério do Trabalho para garantir que as empresas cumpram a lei da aprendizagem. Bianca tem 19 anos e está terminando o ensino médio, mas já desempenha funções importantes no setor de cadastro desta empresa no Rio de Janeiro. A vaga ocupada pela estudante faz parte do programa Jovem Aprendiz, criado pelo governo federal, para capacitar pessoas entre 14 e 24 anos para o mercado de trabalho. A gente não tem uma experiência no trabalho e o Jovem Aprendiz a gente adquire experiência, responsabilidade com horário, conhecimento nesse mundo que é novo para a gente. Esse jovem muitas vezes ele vem com novas ideias, ele traz novas ideias sobre processos antigos, às vezes, da própria organização e agregando. Nós já tivemos casos de alguns jovens aprendizes que foram funcionários do mês, inclusive, e que se saíram muito melhor do que os próprios funcionários do setor. Em 2016, a meta de contratação de jovens aprendizes foi superada em mais de 100% em 10 estados brasileiros. Foram mais de 83 mil contratados em todo o país. Só que, no Rio de Janeiro, mais de 12 mil jovens aprendizes começaram a trabalhar. Essas contratações foram possíveis graças ao trabalho de fiscalização da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que já alcançaram 66% da meta prevista para este ano. De acordo com o Ministério do Trabalho, em 2016, o Espírito Santo ultrapassou esta meta em 215%, com mais de 4 mil jovens empregados. O Ceará também superou a expectativa em 130%, com cerca de 4 mil e 500 contratações. Já em Minas Gerais, foram mais de 15 mil novos jovens aprendizes este ano. O esforço que o Ministério do Trabalho faz é identificar as empresas que não estão cumprindo a cota da aprendizagem, conversar com elas e ver o porquê que elas não estão inserindo esses jovens. Uma oportunidade de emprego para os jovens é também um papel social das empresas, que tem muito a ganhar com os novos trabalhadores. Agrega muitos valores. O jovem, no mais das vezes, ele tem iniciativa, ele tem muita vontade de aprender, ele é esforçado. E o aprendizado, na verdade, é importante que o jovem enxergue aquilo como uma grande porta de entrada para a empresa. A confiança da micro e pequena empresa atingiu 50,6 pontos em outubro, o maior nível em 18 meses. Os dados fazem parte de um indicador desenvolvido pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. O presidente da Confederação, Honório Pinheiro, disse que a consolidação da confiança é fundamental para o rompimento do atual ciclo de crise econômica. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.